Os olhos da fé estão abertos, aleluia, pra Deus em ter morto, porque eu tenho morto que Deus faz em mundo espiritual, nós só podemos ver com os olhos da fé, aleluia. Glória a Deus. 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 Vai acontecer Se o inimigo Vai ceder Porque não há Cadeiras onde há Adoração 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 Aleluia 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 Aleluia, 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 aleluia. Se agrada de ver a sua igreja juntida E assim como calma e silas Se uniram naquela noite uma boa adoração Sejam que a sua igreja não adora Como eles estão com a sua igreja E a sua igreja não adoração E a sua igreja não adoração O demoto vai acontecer aqui E as cadeias que me cercam vão cair Quando não há o que fazer E é muito forte a minha dor Levanto as mãos pro céu E louco ao Senhor A minha noite A minha noite Vai cair uma danção Tão alto que os prisioneiros ouvirão O demoto vai acontecer E o inimigo vai ceder Porque não há cadeias onde há Adoração Porque não há cadeia Porque não há cadeias onde há Adoração Amém.